Olá pessoal, a gente está aqui no Recife Antigo, na parte de cá das esculturas, mostrando um pouco a vocês aqui, ó. As torres gêmeas ali, está havendo corrida de barcavela ali, ó. Eita, é! E ali, ó, aqui, cadê a gente? Para lá, para a praia de boa viagem, para lá. Para lá, para a praia de boa viagem. O mar está violento, hoje a mané está cheia. E aqui, assim, está chovendo, né? Está dando corrida de barca ali, ó. Uma deles. E ali, dá o palco. Como é que faz fazer esse cara aí? E 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 aí? Luciano? E aí? 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 As pessoas podem vir com aquele barquinho, ou então de carro, como a gente teve acesso aqui. Muito noidão aqui. Recife Antigo. Vem com a gente. Rosa e Luna Estrada, vai! Nosso pôr do sol de hoje no Recife Antigo. Música 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 Música